Na segunda fase do 21º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, passaram para a próxima etapa 253 amostras, que obtiveram notas acima de 55 pontos de um total de 100, seguindo as normas da Associação de Cafés Especiais, entidade internacional de referência do setor. Na primeira fase, as análises, as cegas, foram feitas por uma empresa do sul de Minas, especializada em cafés especiais. Na edição de 2024, a competição recebeu um total de 1.406 amostras concorrentes de 146 municípios mineiros, das quatro micro-regiões produtoras do Estado. A região das Matas de Minas foi a maior no número de inscritos, 840, e sul de Minas, 345. Cerrado Mineiro, 151, seguido por Chapada de Minas, 70. A cidade de Andradas conta com três amostras classificadas para a próxima fase, que são dos produtores Os produtores classificados têm até o dia 25 de outubro para encaminhar aos escritórios da Emater uma nova amostra de 2 kg dos grãos, do mesmo lote de cinco sacas selecionadas no momento da inscrição. A partir do dia 4 de novembro, serão analisadas sensorialmente nas dependências do Núcleo de Estudos em Cafeicultura da Universidade Federal de Lavras. A solenidade de encerramento do concurso será em dezembro.